Salve, salve, mais um vídeo da futileira, eu tô indo pra gringa, caralho Parada que eu tô indo pra gringa mesmo, vou aproveitar pra gravar um vídeo Eu vou comparar os preços da chuteira, de coisas de esporte lá, com os preços aqui do Brasil Depois de pegar o voo, desembarco lá na Colômbia, fico umas 3 horas lá E aí depois desembarco lá nos States, depois de umas 12 horas de viagem Agora são 11 horas, meu voo é só 1h30, eu vou ter que esperar aqui no aeroporto mais umas 3 horas Comigo não morre, nunca caí num tento a sótico, desculpe num flow metódico, não é pra quem quer, tu é pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa, deu para você, pra me dizer que é ser predador ou presa Percorri pela verdade, até a sorte me disse, menino, você tem uma pau Como eu é sido andariego e a mim ninguno me aterra, quando saco mi machete se pone a temblar la tierra Cheguei, agora eu vou colar na Nike lá pra ver as chuteiras e as coisas de futebol Eu não sei se eu vou hoje ou amanhã pra Adidas ou pra Puma, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, firmeza? Não sei se pode filmar aqui dentro, então eu tô tipo, meio que escondido, passando rápido Mas tá fora de achar chuteira aqui, viu mano, é só tênis de correr Tem essa aqui, Magista Onda 2, por 50 doleta Só que é de campo Tem essa Hypervenom, de campo também, Hypervenom Fade 2, por 40 dólares Essa aqui, de campo também Ah, Temple Legend 4, 6 Essa aqui tá 40 dólares também Tem essa aqui, do Cristiano Ronaldo, de botinha Essa aqui é de salão, eu acho, mano Aqui ó, Mercurial X Próximo 2 Tá 45 dólares Mano, tô bem desapontado porque não tem nada de futebol aqui, mano Nenhuma sessão de futebol Chuteira tem muito pouca, só os 4 modelos que eu achei E, mano, difícil de achar número, só número grande, alguns números pequenos, mas Uma bosta pra futebol aqui Vou passar nas outras marcas, pra ver se é melhor E é isso aí Vim aqui no shopping, mano, e achei uma loja de futebol Vamos ver como é que é Essa é Mercurial X, de salão, 80 dólares Ó, essa aqui que a gente fez teste, mas de campo, ó Tá 130 dólares Essa aqui, de salão 150 dólares Mano, achei caro pra caralho, velho Isso é louco, mano Eu tentei, né Fui em outras lojas, tipo Adidas Em outras lojas do Outlet, mas não tinha nada É uma bosta pra futebol E as únicas coisas que eu achei foram Algumas na Nike Na Adidas tem umas duas Uma, um modelo, por aí E nessas lojas um pouco mais diferentes de esportes Mas que são mó caro Eu mostrei essas aí pra vocês Também não fiquei muito preocupado em ficar procurando também, né Tem chuteira que é mais barato aqui E tem chuteira que é mais barato aí no Brasil, mano Depende de onde você vai aqui É tipo no Brasil, você tem que sair procurando, caçando umas baratas aí Aquela que eu vi caro na do Cristiano Ronaldo Ela só tinha um número, acho que era 44, por aí Por isso que era uma baratona Que era um número muito grande Na hora que eu coloquei o preço daqui Eu usei um dólar tipo 3,30 Que tá mais ou menos isso hoje em dia, né E é isso aí, mano Agora eu vou curtir a viagem, curtir a praia aqui Comenta aí pra gente fazer mais vídeos desses Ia ser louco se a gente saísse viajando o mundo, hein Se vocês sabem alguma outras lojas que tem por aqui que é mais barato Comenta aí também Se eu errei o preço de alguma também E é isso aí, mano Tamo junto Dá aquele like lá Compartilha com todo mundo Fute Liga Internacional É nóis Fute Liga Internacional